Em reunião com líderes, Simpro luta contra vetos do GDF no Orçamento 2024. A Comissão de Negociação do SimproDF se reuniu na segunda-feira, 27 do 11, com os deputados distritais integrantes do Colégio de Líderes na Câmara Legislativa do Distrito Federal para apresentar sua preocupação e discordância da proposta orçamentária do governo Ibanez Rocha para o ano de 2024 encaminhada para a CLDF. Na avaliação do Simpro, a proposta do governo do Distrito Federal inviabiliza o cumprimento de acordos firmados e chancelados pela CLDF, que suspenderam a greve de maio deste ano. Se esse orçamento for aprovado, poderá recolocar a categoria em greve novamente. O presidente da CLDF, Wellington Luiz, foi receptivo e sensível às preocupações do sindicato e se comprometeu a continuar esse debate e alertou os parlamentares que, de fato, todos os itens foram chancelados pela Casa Legislativa e que o debate sobre o orçamento deve considerar também esse acordo que suspendeu a greve. A reunião foi presidida pelo presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, e contou com a presença dos parlamentares líderes dos blocos partidários. Inclusive, o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024, enviado em setembro para a CLDF, foi alvo de críticas de diversos segmentos da sociedade durante uma audiência na Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF. Acordo de greve, alertas e preocupações. A Comissão de Negociação citou, como exemplo, que sinaliza a inviabilização do que foi acordo para a suspensão da greve, a previsão de nomeação dos efetivos. Na proposta encaminhada pelo governo do Distrito Federal, essa previsão é de 630 concursados. Porém, só o banco de reserva tem quase 3 mil profissionais do magistério esperando a nomeação. Além disso, o governo atual investe em trabalho precário, o que sucateia o serviço público e retira direitos trabalhistas. Hoje, dois terços dos professores da rede pública são formados por profissionais em contrato temporário. Por isso, é importante o cumprimento do acordo de greve com investimento financeiro previsto na LOA 2024 para nomeação dos aprovados nas vagas imediatas e do cadastro reserva e a realização de um novo concurso. Além disso, há o problema das diversas áreas que, mesmo chamando todo o banco de reserva, ainda assim continuarão com carência. Na ocasião da suspensão da greve, além da nomeação dos concursados, um dos principais itens consensuados com o GDF que ensejaram essa suspensão foi o acordo para a realização de um novo concurso público. Inclusive, o próprio GDF reconhece que, mesmo chamando totalmente o banco de reserva, ainda assim, a Secretaria de Estado de Educação permanecerá com carência em algumas áreas. Ou seja, ao reduzir recursos financeiros para viabilização desses acordos, a previsão de nomeação de concursados se resume a um número pequeno de nomeações e, provavelmente, a nomeação de todo o banco reserva e a realização de um novo concurso estarão inviabilizados.